Olá pessoal, bom dia, bom dia contrabaixo nesse sabadão, né? Mais um pouco de exercício de rap, só de mão direita, tá? O legal é ficar tipo 15 minutos estudando esse exercício, ó. Paciência. E foco, né? Então, bons estudos aí, me sigam na minha rede social, meu canal do YouTube, Salsopixinga, meu Instagram, conto com vocês lá. E até semana que vem, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí